Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 8 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha sobre a agenda do presidente Temer, que hoje está em São Paulo. Olá, Gabi, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, um bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer viajou ontem à noite para São Paulo e logo mais às 10 horas da manhã vai participar na cidade de Peró da celebração de 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio e do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro. Esse reator vai tornar o país autossuficiente na produção de radioisótopos utilizados no tratamento e diagnóstico do câncer. A Marinha do Brasil já utiliza, já trabalha com ultracentrífugos de última geração que são utilizadas pela indústria brasileira. E, Thaisa, em mais uma nova etapa das negociações com os caminhoneiros, o governo anunciou que vai rever a tabela de preço mínimo de fretes anunciada ontem. Uma nova reunião com os caminhoneiros deve acontecer hoje para definir a terceira versão dessa tabela. E a Agência Nacional do Petróleo vai fazer uma consulta pública sobre os reajustes dos preços dos combustíveis. Ela vai ser aberta aos servidores públicos, a todo o mercado petrolífero e também aos consumidores. As sugestões vão servir para a regulação do mercado e proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço e oferta dos produtos. O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, falou sobre isso. Vamos ouvir. A Petrobras vai aguardar o final desse processo, estamos no início desse processo da consulta pública, que me parece que tem dois pilares muito claros, liberdade e competição. Nós vamos aguardar com calma, vamos contribuir para essa consulta pública e tomar a decisão sobre a atuação comercial da Petrobras após o resultado. O governo publicou em edição extra do Diário Oficial o decreto que regulamenta o subsídio de parte da queda no preço do combustível. Para efetivar a redução de 46 centavos, o Tesouro Nacional vai arcar com 30 centavos. O custo estimado para os cofres públicos é de R$ 9,5 bilhões até o fim do ano. Os outros 16 centavos saem da redução do percentual do PIS-COFINS e da CID, que foi zerada. A redução será sobre o preço que era praticado pelos postos no dia 21 de maio. Nesta quinta-feira, em entrevista à jornalista Rosian Kennedy, da TV Brasil, o presidente Michel Temer afirmou que empresas estrangeiras, como montadoras de veículos e empresas de comunicação, continuam interessadas em investir no país. Temer disse também que outros países sofrem com a valorização do dólar, mas que não há risco de uma crise cambial no Brasil. Nós estamos muito comprometidos com o ajuste fiscal. A questão fiscal está inteiramente sob controle. Você veja, Rosinha, que nós temos no plano externo, nós temos mais de R$ 380 bilhões de dólares de reservas. E a nossa dívida é muito inferior a isso. Em segundo lugar, nós temos os investimentos que continuam a ser feitos no nosso país. Ainda recentemente, eu recebia empresas automotivas que inauguravam o seu terceiro turno. Portanto, são investimentos estrangeiros no nosso país, no particular a Fiat e a Toyota. E ainda agora a Aie, que é uma empresa que fabrica também telefones celulares, ontem ainda me anunciava novos investimentos no nosso país. Então, primeiro ponto, a questão fiscal está inteiramente sob controle. Os investimentos continuam ocorrendo. A nossa reserva externa é muito acentuada. É claro que esta greve dos caminhoneiros criou um problema. Não podemos ignorar este fato. Mas criou um problema, convenhamos, logo superado. Ele poderia ser muito mais grave. Mas por força do diálogo, por força também da utilização da autoridade, e nós conseguimos superar este momento, que foi um momento, digamos, dramático até para a economia brasileira. Então, há um certo rescaldo desse movimento neste momento. Além disso, você sabe que os juros americanos cresceram muito. Isto teve repercussão nas moedas de vários países, entre os quais o Brasil. Mas assim também a Argentina, o México, a Colômbia, todos eles foram afetados por esse movimento referente à elevação do dólar e dos juros americanos. Mas são questões que nós estamos superando. Dá um risco de crise cambial no Brasil. Não, não há risco. É natural, o dólar varia muito. E digo a você, varia em função daqueles dados que eu dei, referentemente aos juros americanos, ao dólar americano, ao dólar dos Estados Unidos, que, variando com a política do presidente Trump, tem efeitos no nosso país e em vários outros países. Quer dizer, a desvalorização da boeda não se deu apenas aqui no Brasil em relação real. Mas volto a dizer, deu-se no México, na Colômbia, na Argentina e em outros tantos países. E o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, tranquilizou os investidores. Ele disse que o país tem fundamentos sólidos, como as reservas internacionais de US$ 380 bilhões e instrumentos para conter a pressão no câmbio. O Banco Central e o Tesouro vão continuar oferecendo, de forma coordenada, liquidez ao mercado, seja no mercado de câmbio, seja no mercado de juros, enquanto for necessário. Vamos também intensificar o uso desse seguro no curto prazo. Iremos oferecer R$ 20 bilhões até o final da semana que vem, para prover liquidez, oferecer RED e garantir o bom funcionamento dos mercados, sem prejuízo de atuações adicionais, caso necessário. Não temos nenhum preconceito em usar qualquer instrumento. Aqui eu estou me referindo a SWAPs, reservas ou leilões de linhas, dependendo apenas da necessidade. O regime de câmbio flutuante. Ele tem sido, está sendo e vai ser nossa primeira linha de defesa. Queria também resaltar que a política monetária é separada da política cambial, não a relação mecânica entre as duas. A política monetária, ela olha para as projeções, expectativas de inflação e seu balanço de riscos, e não será usada para controlar a taxa de câmbio. A Receita Federal abriu hoje, consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. O depósito das restituições será no dia 15 de junho. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho